Oi aqui é o Vini, você sabia que tem um boss que foi removido do Terraria? Ele era um boss exclusivo da versão de console do jogo, mas lá na época com a chegada da versão 1.3 ele foi removido pra fazer com que todas as versões do jogo fossem mais parecidas. Esse boss é o Ocran, e hoje em dia ele apenas está disponível nas versões de consoles antigos com Xbox 360, Playstation 3, Playstation Vita, Nintendo Wii U e Nintendo 3DS. Ele dropava um item chamado Soul of Blight, que também ficou esquecido nessas versões e essa alma era utilizada para craftar diversas armaduras e armas poderosas, já que ele era um chefe de final de jogo. Mas e aí, você jogou a versão que tinha o Ocran? Deixe aí nos comentários e também se gostou se inscreve aí no canal.